Olha pro céu, meu amor Vê como ele está aqui Tem forró na praça, tem fogueira, tem rojão Tem gente bonita, tem cultura e tradição A cidade em festa, um montão de atração Festa em Zé Tóquio, agora aqui é São João A festa tá montada, meu bem, vamos passar Tem canjica, tem mingau, vamos aproveitar Vai ter nas danças folclóricas e arrasta pé Tem bomba, boi, muito corra pra dançar Porque aqui a Josinha faz diferente O São João de Zé Tóquio é o melhor que há Tem forró na praça, tem fogueira, tem rojão Tem gente bonita, tem cultura e tradição A cidade em festa, um montão de atração Festa em Zé Tóquio, agora aqui é São João Festa em Zé Tóquio, agora aqui é São João Festa em Zé Tóquio... Festa em Zé Tóquio...